Tem um cara aqui, ó, vivendo aqui, ó. Gostei, mano. Ai, ai, gostei. Tô comendo aqui. Beleza, mano, o cara, o cara que eu pede, mano. Ah, ele ainda fecha a porta depois, mano. Vai gachadinho, mano. Agora é certo, mano. Mano, o cara... Toma, seu bicho. Mentira, velho. Ai, você... O cara espera deitar, velho. Ele espera deitar, mano. A partida dele, ele não olha pro alto. Ele não olha pra lugar nenhum. Ele olha pro loadout. É a raça absoluta, velho. Eu tenho que cair torto, né, porque eu sou lenda e o cara já tá me olhando aqui. Só vai, mano. Não peguei a munição de pistola, mano. Pistola, não, de sniper. Nossa! Meu Deus do céu! Mano, do céu, velho. Vai peijar aqui na frente, ó. Mano, né? Vai peijar sim, tá com ligado. Aqui embaixo. Eu deixei. Ué, cadê o cara? Vai fora. Tá aí fora, Paulo. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tá bravo? Como assim? É... 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 É full conteúdo. É full doro aí, mano. Full doro, né, mano. Eu tô com um ataque aérea aqui, mano. Se vocês derrubar alguém, só vai, mano. Vai, mano. Na janela. Caiu em cima da gente. Caiu em cima da gente. Desculpa aí. Tem mais. Quebrei o show de Pauline. Nossa, não escuta. Boa, boa. Nice. Tem mais um aqui. Tem mais um acho que pra trás. Eu dei uma afinadinha. Tá em cima, né? Tá. Não tem granada, não? Música de motivação, será, mano? Só vai, mano. Tomar aqui. Eu vou morrer pro ataque. Vou vazar. O cara que acabou de pular aqui, ó. Comigo, foi deslessada. Tem dois, tem dois, tem dois. Tá de dor, tá de dor. Tá de dor, tá de dor. Eu derrubei um acho que no ataque. Tá revivendo, Pauline. Caiu, Pauline. Não deu, meu Deus. Derrubei. Caiu no Nero, na sua frente, Nero. Ai, mas vamos mais. É mais um Pauline. Meu Deus. Aí embatei, embatei. Ó o Pauline. Meu Deus, Pauline tá boado demais, mano. Acho que ele passou, mano. Mano, tabelinha. Coisa feia, hein. Eu vou reviver, se eu morrer. Medo, Cassius. Vocês conseguem me reviver? Te revê? Ah, tá. É, acabou o bagulho. Só pra pegar e aproveitar esse loadout. Vai ter cara aqui em cima da prisão, velho. Já tem. Aí, ó. Tá vendo? Nossa, não quer esses não, velho. O Pauline tirou um chute. Boa, boa. Eu tenho um Pauline também. Thank you, guys. Argo meu. Nossa, eu fui destruído, mano. A arma. Tô destruído a pena, mano. Eu comeiro que o cara vem. Vem, véi. Eu vi um outro ali, mano. Nosso Deus, hein. Um homem apareceu lá fora. Ali um, o Pauline! Nossa! Que pena que foi no piruzão dele. Pisso! Ó como é que vai, mano? Nossa! Que gordinha! Mas só boado! eu ganhei pra você, nossa, velho, que isso tem um interesse, cara, velho catch-watch, eu vou esperar onde que é, onde? eu ganhei um, mas... peraí, deixa eu... ah, não foi colátero, como assim, mano? tem uns caras aí na escada, tá? tem mais um, Paulo meu Deus, velho matou os dois, velho? meu Deus, velho esse cara tá até expectando... alguém já viu comigo aqui? tá aqui, eu não vou te mandar, Paulo, tá aí, o cara que chegou tá na vida beleza, nossa, essa fake PS, pelo amor de Deus branco? ah, mano, nossa, quase acertei a cabeça não, 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 não tem hit, velho ah, ele tá, beleza pô, que isso, eu fiz todo o trabalho de lá por dentro virou a escadinha eu falei, zoando ainda, da parada que o cara tava jamming o cara já acendo não vai a Rose é mó fofo deve ser nossa derrubou o cof o cara me deu desna... nossa nossa, de novo, nossa graças a Deus eliminamos as Rose, cara rs fs bc batou mano um não ver como ele não não tava por aqui, correndo, você não vê ele, não pode meu deus, é picado ai, mano tu brava nossa ser pacífico meu deus meu deus vou botando outro na bala meu deus Um gordinho, verdinho, saboando na frente do maluco assim, ele errando todos os tiros. Marrinha bosta, gostei. A gente vai ter que sair daqui, mano. Ai, mano, na moral, venta aí. Ai, escode aqui, escode aqui. Derrubei. Nossa, derrubei os dois. São duas coisas completamente diferentes. Derrubei um aqui. Outro tá aqui. Derrubei também, só vai. Nossa senhora. Derrubou lá, Paulo. Tem helicóptero lá, mano. Boa. Eu tô sem uma clichia pertenecente, cara. Tô com mais frio do chão. Ai, fiquei... Derrubei. Derrubei. Tá aqui, tá aqui. Ai, tem que ir em cima, caceta. Beleza. Tomei, Nero. Tomei. Eita, o cara me deu mal gritando, mano. Não apareceu não, mano. Cadê? Ai, caraca. Atrás de nós, né? Algo. Ah, não sei. Qual cara aqui em cima? Algo que, mano? Algo que, mano? Meu Deus, tem quatro caras no banheiro, mano. Tem quatro caras em cima, Paulo. Tão tudo chucado aí. Que medo, mano? Tudo chitado, cacau. Meu Deus, mano, aí sim Pô, eu te mexo aí, não, mano Sou muito burro, foi mal, foi mal Ai, que peso Ai, não Vai, vai É, minha É, que é ele, gente É, que é ele, gente É, enfim, Paulo Que platinho, perguda Ele tá aí, ele tá aí, na frente? Não, não Eu tô falando pra trás, ele foi pra esquerda É, radar, mano, radar, confia O cara tá aparecendo no meu, eu vi aqui, mas eu vou usar o radar ainda, só pra confirmar Olha, tá aqui mesmo Não Traz mesmo, tá aí pra baixo Tá não, mano Não sei, não, deixa eu usar o radar pra ver Ai, ai, mano, não é muito burro, cara, na moral Tá em baixo ou em cima? Em cima Em cima O meu radar diz que ele tá em cima Mas deixa eu confirmar no radar É, vai, vai, vai E aí Beleza, mais um Movimentação Bante aliado Porra! 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 Tá, tem um aqui perto já, Paulo. Ah, você tá vendo? Vai entrar pra casa lá, vagabundo. Não consigo ver, não tô pequeno, né? Obviamente, não consigo ver. E eles estão errando tudo! Eu tô caindo no chum, desgraça! Aí, só vai. Porra! Radar, 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 radar. Ah, mano, era pra ter usado o radar. Esqueci. Bom trabalho! Ó! Que time bom, mano! Que time bom!